Agora o DJ Menor da 2 vai mandar pra ti Vai lá querida, vamos, vamos Ele é debochado, debochado, ele é debochado, debochado Com a Glock na cintura, tirando onda com a capra Os amigos de braga, o golpete de trenta, os amigos de braga, o golpete de trenta O Menor tá de radia, tem mochila nas cordas Tem padrão de pistola e de melão Só vou rebolar gostoso pros Menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento pra xeraca Sento com a buceta, sento, sento Tô botando nela, tô botando nela Só caducada no barraco da favela Bota com vontade, bota, bota com vontade Vai DJ Zansat, vai Menor da 2 Vamos, vamos fazer um jogo Tu goza, eu goza Vamos fazer um jogo Tu goza, eu goza Deixa marca na minha bunda Me pega pelo pescoço Sabe que eu fico maluca Então vai DJ Zansat Me machuca, me machuca Então vai Menor da 2 Me machuca, me machuca Então vai DJ Zansat Me machuca, me machuca Então vai Menor da 2 Me machuca, me machuca Agora o DJ Menor da 2 Vai mandar pra ti Estúdio Paris E... Densate Tu goza, tu goza Tu goza, tu goza Tu goza Tu goza, tu goza